O que é o Senhor? Nós te agradecemos em nome de Jesus Vamos adorar o Senhor com o hino de número 115 Eu quero trabalhar para meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar O culpado quero estar Se na via do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na via do Senhor Meu desejo é orar E o culpado quero estar Se na via do Senhor Eu quero cada dia trabalhar É escravo do pecado libertar Conduzimos a Jesus Nosso guia, nossa luz Se na via do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na via do Senhor Meu desejo é orar E o culpado quero estar Se na via do Senhor Eu quero ser obreiro de valor Confiando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar Se quiseres trabalhar Se quiseres trabalhar Faz o hino para a glória de Deus Aonde guiai-me, meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mão que me conduz Por minha ferida sobre a cruz Guia-me sempre Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me aos passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regime em todo, meu Jesus Acho prazer em te seguir Descanso em paz, me faz sentir Doce a mim, o teu querer Doce a mim, o teu querer Goza me traz, te obedecer Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do seu amor Sentindo perto a sua mão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me aos passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regime em todo, meu Jesus Para seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, velho eu Lá ficou morto, velho eu Lá meu espírito, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me aos passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regime em todo, meu Jesus Aleluia, glória a Deus Você que está ouvindo O som deste aparelho, deste microfone Ouça com atenção a palavra nesta manhã Que essa palavra, ela dá vida Essa palavra, ela liberta Essa palavra, ela cura Essa palavra, ela transforma Louvado seja o nome do Senhor E eu gostaria de ler O versículo que se encontra No livro do profeta Isaías Capítulo de número 59 O versículo primeiro E o versículo 2 Diz a palavra do Senhor Eis que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem o seu ouvido Agravado Para que não possa ouvir Mas as vossas iniquidades Faz divisão entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem o seu rosto de vós Para que vos não ouça Aleluia Obrigado Senhor Por esta palavra Nesta manhã Senhor possa trabalhar O teu espírito em cada coração Louvado seja Deus Então meus irmãos O profeta Isaías revela O segredo A todos os homens da terra Ele diz que a mão de Deus A mão toda poderosa de Deus Ela não está encolhida Não Ela está estendida Para abençoar Para salvar Para curar Para libertar A mão dele não está encolhida A mão de Deus está estendida Mas ele diz O que é que faz a diferença A diferença é o pecado É a iniquidade que o homem pratica Que faz a separação Entre Deus e o homem É o pecado É a desobediência É a iniquidade O homem Ele se rebelou Contra Deus Quando o homem não obedece A palavra de Deus Estamos falando Homem e mulher Quando não obedece A palavra de Deus A Bíblia diz Que são rebeldes Rebelde aquele Que não obedece A palavra de Deus E aí a mão de Deus Ela não está encolhida Mas o pecado Faz com que Deus Não ouça A tua oração O teu clamor E muita gente Sofrendo Muita gente Padecendo Muita gente Oprimida Pelo diabo Porque Satanás Escraviza O homem E a mulher No pecado E quando O homem Está Na desobediência Deus Não ouve O seu Clamor Deus Não estende A mão Para abençoar E por isso O profeta Revela A mão Do Senhor Não está Encolhida Para que Possa Abençoar A culpa É nossa A culpa É do homem Afastou De Deus Quando nós Afastamos De Deus Irmão Quando nós Não obedecemos A sua palavra Nós Fazemos O que a gente Quer E não O que a Bíblia Manda Deus Deixou A Bíblia Para que nós Possamos Ler E colocar Em prática A palavra Dele Aí quando Você coloca Aí você Obedece A palavra Você clama Para Deus Se está Doente Ele te cura Porque já Me curou Aleluia Se está Passando Por muitas Lutas Ele vai Aliviar A tua Carga Ele vai Tirar O fardo O fardo Pesado Que o diabo Coloca Porque Jesus diz Que Satanás Satanás Ele vem Com uma missão Aqui para a terra E a missão E a missão dele É matar Roubar E destruir O ser humano Essa é a missão De Satanás Matar A tua esperança Roubar O teu sonho E destruir A tua Benção Diante de Deus Então ele tem Três missões Para fazer Contra nós E muita gente Está passando Por muitas Lutas Por muita Dificuldade Na sua Caminhada Por causa Da Desobediência Profeta Revela Por que Que Deus Realmente Não Abençoa Aleluia E você Diz Ah pastor Mas muita Gente é rica E não Obedece a palavra E ele está Sendo abençoado Mas ele Não tem Paz A benção Não é só Dinheiro A benção É paz No coração Se não tem Paz No coração Não adianta A riqueza A riqueza Sem Deus Traz Aflição Para a alma O homem Vive Com muita Riqueza Mas vive Aflição De alma Espírito Ele não tem Paz Aleluia Porque de ouro Riqueza Sem as Benças De Deus Traz Traz Aflição Para a alma O pecado Traz Aflição Para a alma Traz A tristeza Para a alma É por isso Que as pessoas Procura Beber Usar Muitas Coisas Que não Convém Droga Cigarro Para ver Para ver se A alma Se satisfaz Mas a alma Continua Triste A alma Sem Deus É uma alma Triste Não tem Alegria E ele E ele Vai se Embriagar Para ver Se se Alegra Usa Muitas Coisas Para ver Se a alma Dele Se alegra Mas Quero te dizer Que a alegria Verdadeira É de Jesus Não tem Outra Alegria Aleluia Que não Ser de Cristo Aleluia A alegria Verdadeira Ela brota De dentro Do coração Ela vem de dentro Não é fora No exterior Ela é no interior Do homem Só Jesus Pode te dar Uma alegria Verdadeira Não adianta Você pode Não acreditar Mas é verdade Aleluia Muitas vezes Me embriagava Para ver Se eu ficava Alegre Mas não adianta Quando passa O efeito Da bebida Volta tudo De novo Volta a tristeza Volta tudo Aleluia E Jesus Está dizendo Converta-te Arrepende Arrepende Do teu pecado E converta-te Para que possa ser Cancelado Os vossos pecados E assim Vem o tempo Do refrigério Segundo Falou Pedro Em Atos Apóstolos Capítulo 3 19 Aleluia E nós estamos Aqui nesta manhã Para te alertar Todos os domingos Estamos aqui Te alertando O perigo Que você está Correndo Um dia Você vai morrer Você vai morrer Um dia E você vai encontrar Com o eterno Você vai encontrar Com o eterno Vai ficar tudo Aqui na terra E você vai se encontrar Com o eterno E aí O que você tem Para oferecer Para ele Aleluia As coisas Desse mundo Vaidade Pecado Aleluia Deus te ama A Bíblia diz Que Deus amou O mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo Aquele Que nele crê Presta atenção Não perosa Mas tenha A vida eterna Louvado seja Deus A vida eterna É essa Jesus falou Que conheçam A ti só Por único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo Aqui Viu Essa é a vida Eterna Você quer ter A vida eterna Quando você Sair daqui Desse mundo Pois você Precisa Confessar Jesus Como Senhor E salvador Da tua vida Que Deus Nessa manhã Possa Entrar No teu coração Na tua vida E tu te arrepende Dos teus pecados Enquanto há tempo Porque Depois da morte A Bíblia diz Segue seu juiz Depois da morte Não tem como Mais se arrepender Não Acabou Segue seu juiz Vai entrar em juiz Com Deus Agora A época A época é agora Antes de morrer Se arrepende Antes de morrer Porque depois da morte Não tem mais Reconciliação Aleluia Só tem dois lugares O céu E o inferno Não há outro lugar Céu Inferno Céu para os obedientes Inferno e desobedientes Que Deus te abençoa E dê No teu coração A paz de Deus Aleluia Que você se conversa Nesta manhã Vinde a mim Todos que estão cansados Ele está chamando todos Ao arrependimento Que Deus abençoa Quem ouviu essa palavra E possa crer Que a fé vem Pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus Por isso que estamos Pregando aqui Vamos orar Querido Deus E eterno Pai Quero te agradecer Por essa oportunidade Que o Senhor nos dá Saúde Força Coragem Para pregar A tua palavra Não importa Se as pessoas Não se aproximam Mas o importante Se você mandou pregar Pregue a palavra A tempo e fora de tempo Quem não quiser Problema de cada um Mas pregue a minha palavra Nós estamos pregando E o Senhor Continua nos abençoando Em nome de Jesus Senhor Que o Senhor possa Nesta manhã Fazer um grande milagre Senhor Aleluia Nesta rua Coronel Manel Bandeira Venha salvar as almas Perdidas Venha salvar as pessoas Que estão aí Senhor Andando No caminho Da escuridão O Senhor Possa Abrir o coração E a mente De cada um Para compreender Eu entender Que só Jesus Pode salvar Só Jesus É o único salvador Não há outro Debaixo do céu Que possa Reconciliar o homem Com Deus Só Jesus É o mediador Entre Deus E os homens Lembra que você vai morrer um dia Se morrer sem Jesus A eternidade Está ali esperando Aleluia Que Deus Nos abençoe Em nome de Jesus Eu Então, vamos lá.